Aô, boa salvação! Essa música é de Marcos e Matheus, você não se ganha, tá quase o violão! É o menino é me esperado Com a festa do chiqueiro Com o peixe até um pouquinho Vou beber a minha chiqueira Com a raiz de saber Com a festa da marinha Que falou que vai na festa Com o sofrimento e na festa Vou esperar a minha chiqueira A festa vai pular Com a festa da cigana Com o peixe até me tô caindo A cigana é aí Com o sorriso provocante Seu olhar é tão feio Mas parece minha amante Minha pintada de azul A colagem de moreno Seu tempo é uma doença Vai matar a minha chiqueira Vai matar o meu cigano Vou beber a minha chiqueira Com o peixe até me A senhora brinarei com sorriso provocante Seu olhar esporteiro, perda mais de diamante Oi, na pintada de azul, a tua anjo de moreno Seu teu fúmulo é proeza, vai matar muito cigano A cigana vem aí, com sorriso provocante Seu olhar é tão forteiro, perda mais de diamante Oi, na pintada de azul, a tua anjo de moreno Seu perfume é proeza, vai matar muito cigano Vai matar muito cigano Vai matar muito cigano